Agentes do SIC perseguem sem trégua um cidadão angolano que denunciou as atrocidades dos agentes do SIC aqui no canal. Este jovem, no mês de agosto, viu a sua casa ser invadida pelos agentes do SIC do bairro Ramiro. Os agentes levaram vários dos seus pertences e o jovem revoltado decidiu denunciar essas atrocidades desses agentes do SIC. Aquelas pessoas que deveriam proteger o povo, aquelas pessoas que deveriam investigar a criminalidade no país, entraram na casa do jovem e levaram os seus pertences sem mais nem menos minha família. E o jovem decidiu fazer uma denúncia pública aqui no canal. Mesmo assim, os SIC não devolveram os seus pertences, minha família. E aí, os SIC guardaram esse rancor e agora estão a perseguir o jovem sem trégua. O comandante da polícia do Ramiro, os agentes da esquadra do Ramiro, todos, minha família. A corporação completa da zona do Ramiro estão a perseguir este jovem. Porque, segundo eles, o jovem manchou a imagem da polícia naquela área, minha família. Mas a verdade é uma. O jovem não manchou nada. O jovem apenas fez uma denúncia. São esses tipos de comportamento que faz o povo não ter a coragem de denunciar as atrocidades dos agentes da polícia. Mas o jovem Timbanda é um jovem de coragem e fez mais uma outra denúncia pública. Neste vídeo de hoje, vamos denunciar mais uma vez as atrocidades dos agentes do SIC. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar para vocês o vosso bom Henrique Estresse para mais ouvir o nosso canal. Pessoal, quem não está inscrito, subscreva no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notações para não perder nenhum vídeo. Minha família, esta semana recebemos uma denúncia por parte do jovem Santos Kimbanda. O jovem vive no bairro do Ramiro. Só porque o jovem recentemente denunciou alguns agentes do SIC do Ramiro e o comandante do SIC do Ramiro, agora o jovem está a sofrer perseguição sem trégua por parte dos agentes do SIC e do próprio comandante do SIC. Os agentes do SIC armaram uma armadilha contra o jovem, acusam ele de assassinato e de roubo, minha família. Mas o jovem afirma que não fez nada disso. Ele afirma que está a ser perseguido por causa da primeira denúncia que ele fez quando os agentes invadiram a sua casa e levaram seus pertences. Este jovem está na imagem, minha família. É o verdadeiro assassino e o verdadeiro gatuno. Mas a polícia não quer investigar completamente o caso. Simplesmente pegou o jovem Kimbanda como acusado, mas sem nenhuma prova, minha família. O jovem não entende por que a polícia está a achar que ele é o acusado deste crime aqui. E a conclusão é simples, é retaliação. Os agentes do SIC estão a se vingar do jovem Kimbanda. Minha família, o próprio jovem Kimbanda fez um áudio detalhando tudo, minha família. Então, por favor, para você entender bem este caso aqui, então não pula nem avança. Ouça o áudio completo que eu vou colocar agora. Eu, o Santo José Kimbanda, venho fazer uma denúncia muito grave contra os atos ocorridos aqui no Distrito Urbano de Ramiro. Está a acontecer uma catástrofe. Está a acontecer um embaraço enorme na lei da polícia nacional, na polícia do SIC de Ramiro, do SIC de Belas, que estão a tentar me perseguir por causa da reportagem anterior que eu fiz e mencionei o nome do senhor Beto Vigila, que é o diretor municipal do SIC. Acontece que, desde aquela altura até hoje, eles não me olham bem por eu ter me defendido por intermédio de agentes que vieram na minha casa, sem mais, sem menos. Agora, estão a tentar me incluir numa salada russa. Estão a tentar me incluir num crime que eu não cometi. Um crime na qual a população do 30 é que está envolvida em... Como não bastasse até a polícia do Ramiro estava presente. Tem um jovem chamado Marcos Ventura, apelidado como Paikora, um altamente perigoso, um altamente criminoso, como ele é de grupo denominado ATA e outros grupos mais que eu não tenho conhecimento, mas eu sei que ele é desse todo grupo. Então, esse mesmo jovem não vive no nosso bairro, no bairro da Boa Esperança, distrito urbano de Ramiro. Ele veio, recebeu a paragem de lotação dos jovens, dos miúdos, que faziam trabalho lá. E desde aquele momento que ele recebeu a paragem dos miúdos, o índice de criminalidade no nosso bairro aumentou. Os roubos de telemóveis no bairro aumentaram. E a população local, as senhoras que vendem na paragem, ficaram torcidas, ficaram traumatizadas ou acharam um desastre de terem recebido o parque dos miúdos. Porque esses mesmo, quando vêm, batem a população sem maneira. Batem a população sem maneira, batem os miúdos, então o índice de delinquência aumentou. Como nós somos jovens do bairro... Batem a população sem maneira, batem os miúdos, então o índice de do que o 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 que Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto